A CIDADE NO BRASIL Dança comigo. Temos de arranjar um quarto barato e voltar a tempo para a procurar. Minha mãe não preferia. Tudo bem. Mais um emprego. Talvez voltar a estudar. Onde é que nos conhecemos? No dia em que o sol sorri e os passas tu. Olha a lua. Reparem o chão. Continuamos? Foi pelo olhar que eu vi chegar a... Lisboa Wood. Não dei tempo ou razão. Não tinha solução em... Lisboa Wood. Falou-me de como na mão. Dançámos nas noites e nos dias de verão. Fizemos amor nas ruas de... Lisboa Wood. Lisboa Wood. Ele tem dedicação. Podia ser só ilusão. Mas estamos em... Lisboa Wood. Ver uma casa para dois. Falar do antes e do depois. Aqui em... Lisboa Wood. Lisboa Wood. Ele pegou-me na mão. Com um marquês a olhar. Pediu-me beijos ou não. E eu disse que sim. Em Lisboa Wood. Voar, correr, beijar, sofrer. Nas ruas de... Lisboa Wood. Tudo se sente de forma diferente. Lisboa Wood. É para toda a gente. O amor existe em... Lisboa Wood. Ao pé do rio caminhar. Cinema e bancos para estarem. Lisboa Wood. Ouvi a ramezória azul. Conhecer o norte e o sul. Para para além de Lisboa Wood. Ele sabe que isto é de si. E eu quero-a só para mim. Em Lisboa Wood. 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 E duras ver o sol a nascer Em Lisboa há muito E agora aqui estou eu A olhar para ele E amanhã vem devagar Para os seus lábios encontrar Em Lisboa 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 Em Lisboa